Solange Sousa está ao vivo no Palácio da Cidade e traz detalhes para a gente. Boa tarde, Solange. Começar também as obras da... Boa tarde, Ananias. Para você e para todos, terminou agora há pouco a solidariedade de assinatura da ordem de serviço para a construção da nova ponte sobre o rio Poti, que também é conhecida como ponte da universidade. Se tem ligado os bairros Água Mineral, Água e Minga, o investimento vai ser de 41 milhões de reais e a previsão é de que essa obra fique pronta em 140 meses. O prefeito Doutor Pessoa, nesse momento, 14 meses para que essa obra seja concluída. Perdão. O prefeito Doutor Pessoa, nesse momento, ele concede uma entrevista coletiva à imprensa e nós vamos ouvi-lo a partir de agora. E eles começaram também a obra lá. Então, se eu ficar aqui citando obra, que parada, que achava que não ia começar aqui na... A Via Sul, a Via Sul, 10 quilômetros, vai ser entregue na festividade de Teresina. A Via Campeche Norte, em torno de 10 quilômetros ou mais. Falta menos de 5% dessas obras do Campeche Norte para a gente entregar. E outras obras que nós já estamos aqui de menor expressividade, que nós já estamos entregando. Prefeito, estamos ao vivo. Qual a importância da assinatura dessa ordem de serviço? Essa ponte que é agudada pela população há muito tempo. Todo gestor tem que olhar para que o povo... o que o povo está querendo. Eu não posso criar nenhuma... criar, mas em conexão com a sociedade, com o povo. E é uma das coisas que mais o povo daquela região quer, essa integração com os outros bairros. E especificamente lá, essa ponte aqui, que nós demos a ordem de serviço hoje, que é a integração da zona leste com a zona norte de Teresina. É uma alegria total, já fizemos reunião lá. E agora, para valer, destratamos outros que não queriam, que largaram a obra de qualquer forma lá. E agora está recomeçando, e tem início, meio e fim. A quantidade de meses ali, eu não estou lembrando quanto foi... 14 meses. 14 meses. O superintendente da Saad Norte, aqui do meu lado, não estava nem vendo aqui do lado. Agora estou reparando essa... 41 milhões de anos, que ele está comprando a obra. É, normalmente uma obra com 41 milhões, quase 41 e meio, normalmente você tem algumas alterações no percurso da obra. Contanto que nós temos credibilidade, tem dinheiro na Caixa Econômica, e a obra será realizada em um prazo determinado. Obrigada, prefeito. Superintendente, então, o processo de desapropriação já começou, desses imóveis? Sim. Aqui a gente já tem todos os processos, já fizemos acordo com várias famílias, com a desapropriação. Algumas serão indenizadas, outras terão lares em outros locais, e algumas poucas a gente continua negociando para tentar um acordo de retirada. A obra começa a partir de que dia? A ordem de serviço foi emitida hoje pelo prefeito Terezina, e a empresa já vai iniciar imediatamente a obra, com as medições topográficas e outras, e a questão do canteiro de obra. Qual é a contrapartida da prefeitura nesse projeto? A contrapartida é em ordem de 4 milhões. Com previsão de 14 meses para que é o BIC pronto. Exato. Obrigada, Superintendente, pela sua participação ao vivo. No Jornal Agora de hoje, voltamos ao estúdio. Tá certo, muito obrigado. Solange de Souza ao vivo, do Palácio da Cidade, trazendo para você a assinatura da ordem de serviço da construção dessa importante ponte, que vai ligar a Zona Norte à Zona Leste de Terezina, vai ser a ponte João Vicente Claudino, exatamente. Perto da UFP, já é uma via que está aberta. Liga a universidade, muito importante salva. É uma bola que o doutor Pessoa está pegando na marca do pênalti, né? A grana já estava aí, a contrapartida é 4 bilhões. O grande problema são as desapropriações. As pessoas insistem em não ser o bem comum. A ponte é o bem comum. Todo mundo precisa dessa ponte. Infelizmente...